Bora! One-shot pelo que você gosta de mim! Rusty! Rusty Dusty Rusty! Rusty Dusty Rusty 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 Rust Ebrum! E aí, errei o tio Fica escondido não, amigo Sacanagem Ah, não tava mirando Caralho, tenho que matar tudo pra caralho, amigo Tenho tempo de mirar Caralho, o cara deslizou bem na hora que eu atirei Meu Deus, o cara não vai dali Drupal Tô um pro cara matar Matou Caralho, tinha uma lata de lixo, o cara tinha passado Morreu de dor Não, morreu de sei lá, susto Tava passando Não Não tem nem sentido essas mortes É o lag, você chama o lag Tu dá o tiro no cara Tu tá vendo o cara ali, né Mas o jogo não tá mais ali Por causa do lag Mas tu tá vendo ele ali One shot, one kill Tipo, tem um negócio mais ou menos assim, legal Sei lá, com barreira Uma coisa assim Nasce uma frente do outro E só tem uma bala E essa bala é fatal Você vai pegar, mata Isso é legal E ela podia, tipo, ter um tempo Tu atirou, errou Daí tu podia, tipo, voltar Daqui a 10 segundos Voltava uma bala pertinho Mas aí tinha que, sei lá Tem que vir Uma bala menos Ah, isso é bom, não tem que vir E aí Caraca, cadê essa gente? Se mata em outro lugar Meu Deus Eu tô procurando, as pessoas não acham ninguém Tem, tem Discord sim Jogo fecha Filha da puta esse jogo Temos Discord Caveira Valeu pelo follow Se o jogo não fechasse Jogo do demônio Pode Por que tu quer jogar? É que esse é um contra todos Eu vou jogar Vou jogar mais um One shot, one kill Vou jogar mais um One shot, one kill Depois vou jogar Do mapa novo Rusty Peraí que eu já vou de adicionar aqui Eu vou ver os modos que tem Jogar cinco team dead match lá no mapa Rusty Eu já vou jogar no mapa Rusty Jogar com a Locus Jogar com a Fazer aquelas kills ali Pra fazer aqueles desafios Caralho, é uma bosta esse Fecha do nada Ele deu uma travada Puf, fechou o jogo Perdoa, acabou o jogo? Acabou ou não? Não acabou É impossível Não tem que acabar Não acabou Tá quase acabando já Nossa Eu atirei e não pegou Caralho, precisa ficar mais Jogar Caralho, eu posso jogar E aí O cara empatei com o cara Direito é espetinho Eu caí do jogo, voltei pro jogo Esse foi espetinho, espetinho, pistolão Morreu Então, é que os caras não sei o que eles estavam fazendo Caio todo mundo também Pode ter caído todo mundo também Foi do One Shot and Kill Deixa eu adicionar aqui Caveira Mica 14 Deixa eu adicionar aqui Caveira Mica 14 Ó, mandei aí pra ti Aqui, eu acho que não Apreta a porta Ó, tem aqui ó Tudududududududududududududududududu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud